Todas as noites Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar a meu lado Se ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Pra não ver chorar este embriagado Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Eu vou cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo O dono do par já sabe que eu Não dou valor nenhum em minha vida Sabe também o que aconteceu Porque perdi minha mulher querida Por uma mentira ela foi embora Diz que também chora magoada e ferida Sofra aqui sem ela essa dor que não sara Aqui nesse bar já enchi a cara Mas não esqueci o amor desta bandida Na toalha branca da mesa em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Eu vou cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo o resto eu derramo 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 Quem disse que esqueci Se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim, vadio e tão manhoso Feito gato no tapete preguiçoso Esperando o leite quente Que você tão sorridente Acostumou tão mal Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceite Eu fico feito gato Esperando leite Apago a luz e não consigo adormecer Poder Pode apostar que eu não te esquecer Pode esquecer Me abre e fechecer Porque foi tudo em vão Eu não consigo Eu não consigo Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você E vivo a esperar por você Pode esquecer Pode esquecer Eu já tentei Me abre e fechecer Porque foi tudo em vão Porque foi tudo em vão Porque foi tudo em vão Eu já tentei Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da peitadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Moçado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Ou sabe jogado no canto da pinta Não sei o que faço sem meu grande amor Mas eu não tô te acertando Eu também não estou com uma beleza Eu também não passo de um trapo humano Eu também não passo de um trapo humano Eu também passo de um trapo humano E eu também passo de um trapo humano Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o revés Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Música Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o revés Pra curar o seu tédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar Música 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 Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Música Posso fazer sua vontade atender seu pedido Música Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Música Ainda ontem chorei de saudade Música Relendo a carta, sentindo o perfume Música Mais que fazer com essa dor que me invade Música 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 O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mais o meu sonho de noite, de beijo e de abraço Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira Melhor sonhar a verdade que amava mentira Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme Tu és o amor da minha vida, por isso canto apaixonado É um martírio gostar de alguém que vive nos braços de outro Esse alguém já foi meu amor Ao recordar que me agariciava zoando, estava ao meu lado Os meus olhos choram que dor Tu és para mim A minha mulher amada A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem que tu despreza Peço desculpa Peço desculpa se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício és do meu amor Se as estrelas do céu me fizessem um milagre E os anjos também E os anjos também Eu queria que ela voltasse E como outrora E como outrora seríamos felizes na vida Muito felizes Eu sou o amor da minha mulher Eu sou o amor que nos separasse Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem que tu desprezas Peço desculpas se tu me ouvis cantando Que eu te amo Pois te ouvir és tu meu amor Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ter Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Minha fantasia É a paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão O amor de primavera Não termina no verão No outono No outono ele florece No inverno é só paixão Eu pensei Eu pensei que fosse fácil E esquecer Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade A saudade Foi demais a minha dor É o amor 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão Quase sempre tem razão Quase sempre tem razão E a abração Que sempre vence Nunca teve coração O amor É como um dia É a luz É a luz da escuridão O amor Traz de volta A alegria Onde existe solidão Traz de volta A alegria Onde existe solidão Traz de volta A alegria Onde existe solidão Oh, 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 oh No instante em que você me beija, toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim Diz que eu sou o seu amor, e meu amor você é E encontrei meu destino, e que sou tudo o que você quer E quando você me abraça, eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro Porque eu lhe dei meu amor, e meu amor você tem Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar por alguém Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos, um precisa, o outro consola Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos, um precisa, o outro consola Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos, um precisa, o outro consola Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos, um precisa, o outro consola Sempre trocando carinhos, juntinhos no fundo da nossa gaiola E para nosso respeito, é o segredo da nossa gaiola